Agora a gente fala de mais uma paralisação na educação. As aulas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia estão suspensas por tempo indeterminado. Ocorre com o desdobramento de uma greve nacional dos servidores federais. Pergunta para Rafael Marques, o que é que a categoria reivindica, Rafael? Boa noite. Oi, Pablo. Muito boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Isso mesmo, essa semana falamos sobre a greve na UFBA, agora no IFBA. Entre as reivindicações da categoria, temos a reestruturação das carreiras de professores e também de servidores técnico-administrativos. Outro ponto também abordado pela greve é a recomposição salarial, revogação do novo ensino médio e a manutenção do formato integrado adotado nos institutos federais. Essa medida, como você já adiantou, ela sim faz parte dessa greve nacional dos servidores federais. Essa greve foi mobilizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Essa greve que foi iniciada no último mês de abril. Vale lembrar que as aulas no campus de Salvador do Instituto Federal de Educação, o IFBA, estão suspensas de maneira indeterminada a partir desta quinta-feira, após decisão do Conselho do Campus da instituição. E o acesso também às dependências do IFBA fica limitado durante o período dessa greve. Pablo, e você que nos acompanha. Obrigado, Rafael.